E aí, meus amigos, aqui é mais um vídeo meu E dessa vez estamos com um jogo diferente Chamado Mind Quest, um jogo que eu achei Que ia lançar só mais pra frente, mas acabou lançando até um pouquinho antes A previsão dele era lançar Dia 16, e lançou ontem Dia 9, né, então lançou um pouquinho antes Que é um jogo de RPG no estilo daquele Duels, que eu gravei alguns vídeos, né, mas depois É, a gente já sabe porque tu não podia lutar E é que você pode realmente lutar E a mesma pegada você vai desenvolvendo Vai conseguindo equipamentos melhores, porém com a diferença De que aqui não existe um Set perfeito, ou o melhor Set possível, né, e sim você pode Ir aprimorando itens mais Ruizinhos até eles ficarem melhores, tipo aumentando o nível Das estrelas deles, que nem era em jogos diferentes Que eu já trouxe aqui, como Heroes Charger e Soul Hunter Que você vai aumentando as estrelas do herói Pra ele ser mais forte, né, então é basicamente Isso aí que dá pra ir fazendo Então vamos lá, antes de tudo nós vamos vir aqui na loja E vamos abrir este baú Raro, que eu tenho algumas chavezinhas sobrando Eu tô com um 12 de 5, vou abrir Pra abrir dois Baús, aqui a gente pula Pula essa animação, pula essa daqui também E virou e veio uma armadura Beleza Vamos sair aqui Porque eu não sei se eu vou Se vai ser coletado ou se eu vou perder, né Mas vai que depois eu perco o item lá que eu ganhei Vamos lá Tentar mais uma vez Gostaria de um item 3 estrelas Boa, veio uma calça 3 estrelas Beleza Vamos sair aqui Pra ver que a minha calça já é 3 estrelas Temos um baú grátis Né, que dá pra abrir Que o primeiro aqui eu abri com vídeo E o segundo é sem vídeo Beleza Pula Ok E veio isso aqui que serve pra fazer aprimoramento Dos heróis Eu não vou ver o videozinho pra recompensa Porque vai alagar todo o meu gravador aqui E não vai ser legal Vamos lá A gente consegue fazer o power up na armadura Beleza Então a gente tem essa armadura aqui Que dá 193 de poder 9.97% de aumento de grande crítico E 170 de pontos de vida E essa outra aqui aumenta Nossa, em mil e pouco, velho Nossa senhora, velho Beleza Vamos equipar ela Vamos aproveitar e vamos aprimorar ela Porque daí a gente gasta essa daqui Que a gente tem aqui no Que a gente já tem, né Vamos aqui em melhorar A gente seleciona aqui A gente tem algumas coisas que dá pra usar pra melhorar Nossa, ela vai até nível 20 esse item aí, velho Essa armadura, velho Então eu vou deixar assim mesmo Vou botar ela só até o nível 9 A gente funde aqui pra fazer o power up Da armadura Ela vai até nível 20 essa armadura aqui, né Pra chegar no nível máximo Então as outras que eu tava usando eram só até 10 O que que tem na loja pulando aqui? Ah, é porque eu tenho diamante pra poder comprar os outros baús, né Mas eu quero juntar pra comprar um baú épico Que vem coisa muito melhor Beleza A propaganda aqui Fizemos alguma coisa Algum progresso em algum evento Aí, beleza Ganhamos 20 desses pontinhos aqui Que eu ainda não sei pra que que serve Ok, missão sumiu Vamos lá, então vamos jogar Eu já configurei aqui o meu teclado no computador Pra gente poder jogar Eu vou... Você utiliza o mouse No caso eu vou utilizar o mouse, né Pra movimentar o meu personagem Vou utilizar setas aqui pra poder atacar É muito simples o ataque Aqui eu tenho três golpes especiais Que é um vermelho, um verde e um roxo O vermelho joga os caras pra longe O azul dá doença E o roxo eu não entendi bem pra que que funciona Ele fica tipo, acho que sugando Dando as vidas dos outros caras Ela faz tipo um redemoinho Vocês vão ver no vídeo aí E o outro golpe é o golpe padrão, né Então vamos lá Andar um de um Vamos começar a bater Hoje a gente tá com uma defesa bem boa, velho Eu nem vou me preocupar muito Em ficar esquivando e tudo mais Eu vou só bater mesmo Beleza? E aqui tem esses itens que a gente pode quebrar Que podemos ganhar ouro E ganhar alguns equipamentos Deixa eu aproveitar e olhar aqui pro canto Vai que tem mais alguma coisa Não tem nada Então vamos lá Aqui temos o primeiro ouro Beleza? Deixa eu só matar esses nus aqui De eu demonstrar as habilidades pra vocês Mas provavelmente Quem tá vendo esse vídeo aqui Já jogou ou tá jogando Então já viu as habilidades Talvez não viu a última ali Do roxinho que é o do level 4, né Ou talvez já E eu que tô atrasado E o ruim desse jogo aqui Pelo menos que eu achei ruim É que não dá pra continuar o jogo O progresso em outro dispositivo Que seja de login diferente, né Por exemplo, aqui eu fiz login pela Google Play E no iPhone eu fiz login pela Game Center Eu não consigo, tipo, continuar o progresso Em ambos Tipo, tem que começar do zero Beleza? Show todos os WoWs descobertos Então vamos voltar aqui E agora vamos começar A pancadaria de novo Beleza? Deixa eu matar esse cara aqui Vamos lá Então, esse aqui é o vermelho Esse aqui é o roxo E esse aqui Ah, ele puxa os inimigos pra perto de mim Ah, beleza Interessante Então esses são os três golpes que eu tenho, né Então o vermelho joga pra longe O roxo faz o contrário Ele puxa todo mundo pra perto de mim E o verde dá Meio que uma doença Em grupo, né Vamos fazer aqui Pô, soltei o golpe errado Puxo todo mundo pra perto E vamos batendo Vamos batendo Vamos batendo Aí, beleza Aqui Boa Vindo essas cartinhas vermelhas aí É porque a gente tá ganhando Tá ganhando carta boa, velho Beleza? E agora pra gente ir pro último andar Que é o andar do boss Só deve ter o boss aqui em cima É, dois de dois É o boss aqui Até a carinha do chefão Beleza, vamos lá A gente já solta aqui a habilidade do quatro E aí a gente já solta Do quatro Porque é o teclado que eu Tá aquela que eu configurei pra atacar, né Vamos lá Aqui tá bem, bem Nossa, velho Muito tranquilo Vocês sabem que as primeiras fases aqui Mas hoje a gente tá muito forte Nas primeiras fases Mas tá, tipo, muito, muito tranquilo E acabou Não deu animaçãozinha diferente Tá estranho, tipo Normalmente dava animaçãozinha toda diferente Quando eu ganhava a fase Vamos lá Vamos ver o que a gente ganhou E basicamente o jogo é assim A gente vai fazendo fases Depois vai liberar o PVP, né Na arena Que libera nível oito Eu só tô nível quatro ainda Então Tem que jogar um pouquinho Pra poder liberar Beleza, castelo concluído Ganhamos uma cartinha vermelha Que é vinte e quatro Desse bagulho aqui Que eu não sei pra que serve ainda Se alguém souber Por favor, coloque aí Acho nos comentários Beleza Temos essa fase três Aqui pra poder fazer Deixa eu ver aqui Que tá pulsando aqui Na loja de novo Deve ser Por causa das joias Pra eu gastar Fizemos progresso aqui Em alguma missão De zero a herói Ó Que droga, velho Eu tinha recebido ali Eu cliquei no errado Vou voltar aqui, ó Deu uma esfera de nível um Pra poder fazer progressos E também temos essa parte aqui Que é as provas Que libera no nível quatro, né Que é o que tá aberto agora Que é o Castelo de Ouro A gente tem uma Ah não, isso tá fechado É o Castelo das Pedras De promoção A gente vem nesse aqui E eu posso De nível um já fiz Eu vou fazer o de nível dois Que é um pouquinho mais difícil Vamos ver se a gente consegue Vencer um pouco mais fácil Ok, recomendado é vinte e cinco mil Então não vamos fazer não Recomendado é vinte e cinco mil Então vamos fazer o nível um Dá pra gastar esse ticketzinho dourado Pra fazer uma vitória automática Porém eu vou atacar Atacando mesmo Pra vocês verem como é que é a fase Cara, isso aí é tipo Quase um endless mode Tipo não para de ficar vindo um monstro Pra gente ficar matando Bem divertido E ainda mais agora que a gente tem Esse golpe de tornado Talvez fique um pouco melhor Que quando eu fiz Eu não tinha esse golpe de tornado Né, quando eu fiz Pra passar o tutorial Tudo aqui Que acabou acontecendo tudo de uma vez só Beleza Vamos lá Andaram um de um Então a gente tem que andar aqui atrás Aí vai dar toda essa animaçãozinha Que a gente tem que chegar aqui E matar trocentos mil monstros Beleza Deixa todo mundo junto Por enquanto Que ainda não tem tanta gente Assim que eu puxar todo mundo pra perto Ok Bate, 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 bate Já era Bate, 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 bate Ó, ganhamos uma carta Bônus O cara tá aqui com o arpão preparado Agora sim, ó Solta isso aqui Põe todo mundo pra perto E agora todo mundo apanha Numa pancada só Boa Ganhamos mais uma cartinha vermelha Depois é que vem esses caras aqui Esses bombardeiros aqui Eles ficam carregando Pra soltar umas bombas em você Muito, muito chato Beleza Deixa todo mundo Vim, 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 vim E Boa Esse jogo deve estar uma alagada, velho Aconteceu tanta coisa Ao mesmo tempo Os caras ficam atirando essas bombas aqui É muito chato, velho Ainda bem que a gente tem uma boa defesa E aí dá bastante Dá conta tranquilo de Não ficar preocupado com esses golpes dos caras, né Vamos soltar isso aqui Deixa todo mundo pra perto Beleza E a gente só vai batendo Aí, beleza Vamos lá E acabou Tranquilo Fase fácil de fazer Bem, bem fácil E o mais massa também É que vai mudando o layout do personagem Conforme vai trocando os equipamentos Isso é muito legal Às vezes, tipo Muda o equipamento Não muda nada no personagem E fica chato, né Legal ter essa Por mais que seja uma coisa bem Bem boba, né Tipo, mudar o visual Porque mudou a armadura Tudo mais Mas acho Muito interessante isso Beleza Ganhamos dois Esse pontinho aqui Como eu falei Servem pra gente fazer Umas promoções Pra poder aumentar O cuidado de estrelas Que tem um equipamento Deixa eu até mostrar pra vocês Ah tá Eu achei que eram outros baús Diferentão Beleza Deixa eu só vir aqui Nos meus Nos meus equipamentos Aqui, ó Herói Então, por exemplo Eu vou pegar Esse capacete aqui Que é três estrelas Vamos ver se a gente consegue Aprimorar ele Das runas Ah não, não é aqui não Eu vim no lugar errado É aqui, ó Em promover A gente vem aqui em promover A gente seleciona Itens a promover Nenhum item meu Pode ser promovido Né Porque eu preciso juntar mais coisas Então, tipo Esse cara aqui Não dá pra promover ainda Preciso de 30 Desse recurso aqui Que é o de equipamento Que não é o que eu tô ganhando É o de espada, né Que eu tava catando Era o de espada Que eu tô com nove de dez Falta um fragmento Nesse aqui de espada Eu posso botar minha espada Pra duas estrelas Ela vai ficar muito mais poderosa, né Deixa eu aproveitar agora Vamos coletar Os bônus aqui Que eu tenho de missão, né Que a gente concluiu um bagulho Beleza Ganhamos uma orbe de nível dois Beleza E aqui teria a aventura Pra fazer Mas Eu vou estar parando o vídeo por aqui Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Se esse vídeo pegar muito, muito like Eu continuo trazendo conteúdo desse jogo aqui Sempre o mais breve possível Então é isso, galera Tamo junto Falows E fui!